O prefeito Duarte Júnior, que também estava na festa com a criançada, falou do que foi decidido numa reunião com os prefeitos das cidades atingidas. E ficou decidido nessa reunião que todos os municípios poderiam começar a fazer seus levantamentos, me encaminhar ou diretamente para Samarco ou encaminhar para mim, e eu faria essa interlocução junto a Samarco, para que cada cidade agora comece a dimensionar os seus prejuízos também, para que a Samarco possa sim ser responsável por todos os danos a essas várias cidades aí que estão sendo prejudicadas. E aos poucos Mariana volta à rotina. A universidade, que havia se transformado num centro de informações, já retomou as atividades. Apenas defensores públicos da União estão em uma das salas. O atendimento é para toda a comunidade. A ação itinerante é para auxiliar na garantia de vários direitos. Principalmente direito previdenciário, ligados à aposentadoria, a benefício de prestação continuada, loas para deficiente, loas para idoso. A gente vai tratar do direito à saúde também, para se a pessoa tiver precisando de algum tratamento, não está conseguindo, a gente vai tentar ajudá-la a conseguir. E vão atender também os atingidos pela barragem. Por exemplo, uma coisa que está sendo discutida agora é a antecipação do saque do FGTS, a liberação, na verdade, do saque do FGTS. Então, a pessoa que está em dúvida sobre como sacar o FGTS, ela pode vir aqui, a gente vai orientá-la sobre como fazer, se ela tem direito ou não a sacar o FGTS agora porque foi atingida e vai poder levantar esse dinheiro antecipadamente.